Hoje eu quero falar para vocês sobre os heróis da família. Os textos a partir dos quais eu vou pregar estão no livro de Hebreus capítulo 11, que é o capítulo dos heróis da fé. E nesse capítulo é maravilhoso, a gente vê pessoas que fizeram coisas extraordinárias para Deus e através de Deus. O capítulo cita Davi, que matou Golias com uma funda. A gente ouve tanto falar disso que parece uma história banal. Mas queridos, matar um gigante daquele tamanho com uma pedra só por Deus mesmo. Esse capítulo fala de Sansão, que matou mil filisteus com a queixada de um jumento. Esse capítulo fala de heróis que conquistaram cidades. Fala de Josué que fez o sol parar. Esse capítulo fala de pessoas extraordinárias. E por isso foram colocadas no hall da fama da fé. Quando nós chegávamos nos céus, nós vamos olhar para essas pessoas e vamos dar um autógrafo aqui. Não, não existe mais autógrafo. Tira um selfie aqui comigo. Porque de fato eles fizeram coisas muito extraordinárias. Mas nesse capítulo aqui, há quatro pessoas que não fizeram nada de tão extraordinário. E ainda assim foram colocadas neste capítulo do hall da fama da fé. E por que isso? Essas quatro pessoas tiveram duas coisas em comum. A primeira era a fé, que todos os demais tiveram. Mas a segunda é que eles foram heróis simplesmente porque salvaram as suas famílias. Então eu quero dizer para você, que se você lutar pela sua família e for instrumento de salvação dela, você também chegará nos céus e estará no hall da fama dos heróis. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Nós vamos começar lendo em Hebreus capítulo 11, versículo 31, sobre a história de Raabe. Pela fé, Raabe, a Meritriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Raabe era uma prostituta. Se fosse trazer para o dia de hoje, talvez ela fosse uma stripper. E lá nos muros de Jericó, a casa dela ficava bem no muro. Provavelmente ela poderia ter um quarto mais escuro, com aquela barra, para ela dançar. Se eu fosse dançar para trazer alguma coisa, eu morria de fome, meu gente. Mas é interessante que a Bíblia fale que Raabe é uma prostituta. A Bíblia é um livro extraordinário. Ela não esconde os defeitos dos seus heróis. Ela era uma prostituta. Uma mulher que viveu numa cultura onde a mulher era banalizada e certamente ela era uma mulher linda. Que foi usada por conta da sua beleza para ganhar dinheiro. E esta mulher talvez tivesse traumas, tivesse problemas sérios. Porque sexo sem amor, sexo por dinheiro, é um sacrifício. Mas esta mulher foi extraordinária, irmãos. Porque vocês sabem, Jericó foi a primeira cidade que Israel tinha que conquistar quando entrou na Terra Prometida. E Josué manda dois espias, diferentemente de Moisés, que mandou doze, ele aprendeu a lição. Quando ele mandou doze, deu um rolo, né? Dez foram contra, dois foram a favor. Um deles era o próprio Josué e o outro Caleb. E uma geração inteira morreu por causa daquilo. Então ele falou, dessa vez vou mandar só dois. E vou mandar dois camaradas fiéis. Agora, por que que eles entraram exatamente na casa de Raab? De alguma maneira, eles foram percebidos, talvez por uma conversa, por um sotaque diferente. Mas o fato é que eles tiveram que se esconder, porque descobriram que eles estavam lá. E eles entram na casa da prostituta. Porque ela, como uma prostituta, ela recebia pessoas não só da cidade de Jericó, mas de toda a região. Então ali eles estariam relativamente protegidos. Acontece que Raab os descobre. E eles pedem, pelo amor de Deus a ela, que ela os proteja. Que ela permita que eles se escondam até que os inimigos parem de procurar e depois eles arrumem um jeito de fugir. E aí ela então fala, vou fazer um acordo com vocês. Eu quero, eu protejo vocês, eu dou um jeito para vocês fugirem. Mas eu quero que vocês me prometam uma coisa. Pois não. Qualquer coisa que você pedir, a gente faz. Eu sei que o Deus de vocês é poderoso. Eu sei o que ele fez para os egípcios. Eu sei como vocês passaram pelo Mar Vermelho. Eu sei como vocês destruíram os inimigos que se levantaram contra vocês. Vocês vão vir aqui e vão destruir a cidade. Olha, Jericó é uma cidade fortemente protegida por muralhas. E eles então ficam pasmos, estupefatos, como uma mulher, uma prostituta, cria tanto nos deuses deles. Só de ouvir falar. Diferentemente daqueles espias que viram todos os milagres e que na hora que tiveram que entrar na terra prometida, temeram os gigantes. Ela cria naquele Deus. O Deus de Israel. E ela falou, o acordo só vai funcionar desse jeito. Se vocês me prometerem que não somente eu serei salva, mas também toda a minha família. Ela era uma prostituta, mas ela estava lutando pela sua família. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim, a fé cristã prega a graça de Jesus. Deus, qualquer pessoa, por pior que tenha sido os seus pecados, qualquer pessoa que creia no Deus Todo-Poderoso, pode se tornar alguém aceito e honrado e salvar não só a si mesmo, mas toda a sua família. Amém? Você pode aplaudir o Senhor e dizer, eu creio na salvação da minha família. É muito importante que a gente saiba, que Deus não está preocupado com a boa reputação ou com a má reputação de alguém, quando chega para a fé. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Deus é um Deus capaz de transformar os indivíduos. Não importa qual tenha sido o seu background, qual tenha sido o seu pano de fundo, o seu passado. Porque Deus é capaz de mudar o seu presente e te levar a construir um outro futuro para a glória dEle. Amém? E não só para você, mas para toda a sua família. Aquela mulher, ela foi objetiva e clara. Só tem acordo se eu for aceita por vocês. Vocês vão entrar aqui e vão acabar com essa cidade. Eu preciso fazer parte do seu povo. No seu Deus eu já creio. Mas eu não vou sozinho, eu só vou se for com a minha família. E eles falaram, fechado. E a Bíblia diz, meus queridos, que pela boca de duas testemunhas, tudo se confirma. Porque perante Deus bastava a fé dela. Mas perante a nação de Israel, precisava de duas testemunhas dizendo, Esta mulher está disposta a se tornar uma hebreia, uma judia, a crer no Deus verdadeiro e viver como nós, pela fé. E ela nos salvou. Então, naquele momento o pacto está selado. E os espias dizem assim para ela. Tem duas condições. A primeira é que vocês têm que colocar uma corda vermelha. Da janela dela, a casa dela era literalmente emparedada pela muralha. Da janela dela, ela pendurava, teria que pendurar uma corda vermelha, através da qual eles fugiriam. E quando eles viessem, eles iam encontrar aquela corda vermelha e estariam avisados que era o sinal para não destruir aquela casa. A segunda condição é, toda a sua família tem que estar dentro desta casa. A casa, os limites da casa, serão os limites da tua proteção. Sabe o que essas duas figuras representam, irmãos? A corda vermelha, ou a corda escarlate, como algumas traduções usam, significa Cristo. Porque aquela corda, ela foi o instrumento de fuga e de liberdade e de salvação para os dois espias. Mas seria também, na volta dele, como instrumento de salvação para Raabe e para a sua família, desde que eles permanecessem dentro da sua casa. Então, eu quero dizer para você, querido, que quando Deus salva uma pessoa, Ele quer salvar uma família. Deus tem uma promessa e uma aliança com você e com a sua família, amém ou não? Mas é importante que você lute por eles, que você ore por eles e que você os mantenha protegidos. Não somente na sua casa, mas também na igreja. Aliás, eu quero dizer que a igreja não é opcional, irmãos. Porque hoje, os espias estavam ali, diante de perigos terríveis, de serem mortos por inimigos de uma outra cultura. Cultura cananeia, cultura pagã, politeísta. Hoje, os nossos filhos estão correndo não o perigo de serem mortos, embora em São Paulo esse perigo também exista. Mas todos os nossos filhos, quando saem das nossas casas, eles chegam nas escolas e começam a receber ensinamentos de professores ateus que querem transformar a sua fé em incredulidade. Hoje, os programas de televisão, os canais hoje que eles veem na internet, no YouTube, você precisa proteger. E a Bíblia diz que se você se empenhar, nem os professores universitários, nem as namoradas ou os namorados, nem os amigos influentes, serão capazes de arrancar a fé do coração destes filhos. Então, se você quer ser um herói perante Deus, lute pela sua família. Coloque uma corda vermelha, apresente Jesus para os seus filhos, para os seus netos. Porque ainda que eles estejam resistindo hoje, um dia, quando eles necessitarem, eles virão. E eles se lembrarão das palavras e das suas orações. Amém? Quantos podem dizer? Eu creio. Ore. Jejue. Coloque esta corda vermelha que é Cristo no seu coração. E que isso seja um sinal para que eles vejam. Qual é o caminho da sua salvação e da sua libertação? Sabe, meus irmãos, traga os seus filhos para a igreja. Tem muita gente que pensa que o cristianismo pode ser vivido plenamente fora da igreja. Não se esqueça, Jesus disse aos discípulos. Pedro, você fez uma declaração de que eu sou o Cristo. E sobre esta pedra, esta declaração, eu edificarei a minha igreja. Que declaração é essa? De que ele é o Messias esperado. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando você traz os seus filhos para a igreja, e eles crescem na igreja. Eles estão sendo protegidos de todas as incursões do maligno. Amém, igreja? Então creia, ore, jejue, interceda, influencie. Lute para que eles não se vão. Porque certamente eles vão enfrentar más influências. Certamente eles vão enfrentar perigos. E essa é uma questão de vida e de morte. Se você, como Raabe, interceder e orar e lutar por eles. Deus vai cumprir a sua promessa. Crê no Senhor Jesus e tu e tua casa serão salvos. Amém? É uma promessa de Deus, meu querido. A minha mãe orou por todos os seus filhos. Nós fomos criados na igreja, depois nos debandamos todos. Minha mãe orou por todos eles. O filho mais velho casou-se com uma mulher, uma pessoa muito boa. Mas que era espírita, envolvida em espiritismo. E não odiava a crente, odiava Jesus. No leito de morte dele. Meu irmão morreu de câncer aos 36 anos. Ele falou assim para minha mãe. Mãe, não abandone os meus filhos e nem a Janice, a minha mulher. Eu não quero que eles vão para o inferno. E a minha mãe disse, filho, eu te prometo, eu vou lutar por eles. E a minha mãe intercedeu por eles. Amou-os. Cuidou deles em todo o tempo. A primeira a se converter foi a minha cunhada Janice. Hoje a Janice é uma intercessora. Uma mulher que trabalha em libertação. Os meus dois sobrinhos, hoje, são pastores. São pessoas que vivem da obra de Deus. E para a glória de Deus. Amém? Porque o inferno não é maior do que o poder de Deus. A minha irmã Silvana. Uma pessoa muito intelectualizada. Estudou na USP. Se declarava teia. Não admitia que ninguém falasse de Deus para ela. Quando a família se converteu, ela até se afastou um pouco. Tinha aquela aversão natural. Que não é natural, mas é espiritual. E a minha mãe orando de lá. E eu orando daqui. Porque era uma irmã muito querida. Um dia ela me liga. E diz, Lamartine, você me batiza? Eu falei, como? Isso depois de 20 anos de convertido. Jesus me visitou na minha casa. E Ele falou comigo. E eu quero que você seja o meu pastor. Eu chorando do lado de cá. Falei, minha irmã. Vai ser uma honra batizá-la. Deus é assim, irmãos. Ele trabalha. E muitas vezes nós não enxergamos as suas ações. Mas Ele é fiel. E aquilo que Ele prometeu. Não cairá por terra. Esta palavra. Então não desista da tua família. Ore pelos seus filhos. Ore pelos que casaram com eles. As noras. Os gerros. Os netos. Porque o poder de uma oração. De uma mãe. De um pai. De uma avó. É tremendo. É extraordinário. Amém. Glória a Deus. Eles vão voltar. Se eles foram. Eles voltarão. Porque há uma promessa de Deus. Ensina o menino no caminho que deve andar. Porque quando for moço. Não se desviará dele. Amém. Quantos querem ser heróis da fé. Que digam. Eu quero em nome de Jesus. Então aplauda o Senhor. Porque Ele vai fazer isso na tua vida. Porque de que adianta. Ter sucesso na vida profissional. De que adianta ter dinheiro. Ter posição. Ter intelectualidade. Ser visto pelos homens. Como uma pessoa bem sucedida. E a Bíblia diz assim. Que adianta o homem ganhar a sua alma. Não. Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De que adianta o homem. Ganhar o mundo inteiro. E perder a sua alma. A família é muito preciosa. Não podemos cogitar. Na possibilidade de não tê-los. Na presença de Deus. Quando estivemos lá. Amém. Diga assim. Eles virão. A corda vermelha já está no meu coração. Mas se seus filhos ainda estão debaixo da sua autoridade. Da sua égide. Traga-os para a igreja. Há momentos que os filhos viram os olhos. Ai, tem que ir para a igreja. Tem que ir para a igreja. Eu me lembro que a minha filha quando chegou na adolescência. Como toda jovem. Ela tinha as festinhas dela. Eu não tinha problema nenhum com isso. Mas se era domingo na hora do culto. Não vai. Ai, pai. Só hoje. Não vai. Domingo é dia do Senhor. Você vai para a igreja. Teve um dia que vieram. Acho que eram os Backstreet Boys. Acho que foi esse grupo. Não sei. Depois a Erika te fala. É que eu sou meio velho, né? Então eu não lembro desses nomes aí todos. Mas acho que era o Backstreet Boys. E todas as meninas da igreja iam para o show no domingo. Eu falei, você não vai. Pai, é só hoje. Eu falei, não vai. Hoje ela é pastora dessa igreja. Hoje ela me agradece. Hoje, eu converso com ela, ela me dá dura. Pai, você está relativizando muito. Glória a Deus por isso. Investimento. Ela precisava entender os valores. A importância. Então, meu querido, ensine os seus filhos a amar a igreja. A crescer na igreja. Porque este lugar é um lugar de proteção. É uma casa de proteção. Como foi a casa de Raab. Porque quando veio o juízo, os que estavam ali dentro, não sofreram o juízo. Mas foram salvos. E quando vier o arrebatamento da igreja. Que estabelecerá o início do juízo. Aqueles que forem do Senhor. E protegidos na casa do Senhor. Serão libertos do juízo de Deus. Que vem sobre a terra. Amém. Glória a Deus. Como vemos, Raab não fez nada de extraordinário. A não ser lutar pela salvação da sua família. E é interessante porque Raab, pela lei de Moisés, a prostituição era julgada com apedrejamento. Raab não só foi livre do apedrejamento. Foi livre da destruição. Mas se tornou antecessora, bisavó do rei Davi. E, portanto, antecessora do rei Jesus. Quando você lê a genealogia de Jesus em Mateus. Lá está ela. Raab. Amém. Raab, antecessora do Messias. Que transformação, hein. De uma prostituta naquela que lá no céu vai poder dizer. Ah, eu fui trisavó de Jesus. Eu era uma prostituta. Hoje, eu estou nos anais da glória. Porque da minha semente veio o Salvador. Mas ela teve que botar uma corda vermelha. E manter os seus protegidos na casa. Grande heroína. Certa vez eu preguei uma mensagem de Raab. Uma ovelha minha deu o nome da sua filha de Raab. De tanto que ela ficou impactada. Eu falei, essa foi uma boa mensagem. Segunda figura que eu quero mostrar como herói da família. Noé. Hebreus 11, 7 diz assim. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. Para o quê? Para a salvação de quem? Da sua casa. Pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça. Que vem pela fé. Noé está nos anais do rol da fama, dos heróis, da fé e da família. Simplesmente porque salvou oito pessoas. Aliás, sete além dele. E é interessante. Algumas pessoas perguntam para mim, pastor, mas como assim? Porque a Bíblia diz que ele tinha 500 anos quando Deus ordenou a ele que construísse a arca. E algumas pessoas vêm e perguntam, mas como assim? Essa data, esse número é certo mesmo? Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que hoje os cientistas estão trabalhando numa forma que vai encontrar o retardamento do envelhecimento? Vocês sabiam disso? E não é nessa coisa de passar creme no rosto. É, vou comer grama. Vou comer bastante grama e bastante salada porque eu não envelheço. Não. É uma coisa genética. Já se descobriu que o envelhecimento começa aos 25 anos de idade. Quem aqui tem menos de 25 anos, fique de pé. Bastante gente. Você sabia que toda vez que há uma multiplicação celular no seu corpo, através da mitose, as suas células são idênticas? Por isso que você não envelhece. Olha para a pessoa do teu lado e fala, sou bonitão. Obrigado, pode sentar. Mas a partir dos 25 anos, os geneticistas eles não entendem a razão, mas acontece que na multiplicação das células, as células começam a ter pequenos defeitos. Elas são quase idênticas, já não são mais idênticas. E eles descobriram que isto se dá pelo fato de que os telômeros, quantos já ouviram falar dos telômeros? Os telômeros são aqueles cabelinhos que ficam assim na ponta do seu gene. Eles são responsáveis pela multiplicação das células. Através até mesmo de uma proteína chamada telomerase. Aqui a palavra viva também é aula de ciências. A partir dos 25 anos, os telômeros começam a encurtar. E quanto mais curtinho ele vai ficando, mais rápidos você envelhece. E o Kiko, por exemplo, os telômeros da cabeça dele caíram com 26 anos. Aí já não sobrou mais nada. Eu sabia que ia ter troco. Você vê que eu não falei dos telômeros da gordura, né? Porque ele é magro. É uma raiva que eu tenho dele. Isso é uma raiva que eu tenho de gente magra, viu gente? Meu Deus do céu, que inveja. Voltando para a espiritualidade. Isso tudo para explicar o seguinte. Hoje eles estão tentando produzir em laboratório este componente telomerase de maneira que retarde a multiplicação das células. E quanto mais retardado está esse processo, mais tempo você vai viver. Agora, se os cientistas conseguem encurtar ou alongar 10, 20 anos na sua vida, Deus não é capaz de fazer, aquele que criou o homem, que estabeleceu o homem, não é capaz de fazer com que ele viva 500 mil anos ou quantos anos ele quiser. Sim ou não? Tudo que está no teu corpo, todo o funcionamento do seu corpo, foi ele quem fez. Então, não tenha dúvida que há alguma transformação aconteceu a partir do dilúvio. Mas tudo isso para dizer que aos 500 anos, Deus chega para Noé e diz assim, olha, você vai construir um barco, uma arca. E a razão disso é porque eu vou mandar um dilúvio tão poderoso que não vai sobrar nada. E eu quero que você saiba que há relatos do dilúvio em todas as culturas. Você tem o código de Gilgamesh, por exemplo, entre os babilônios, que tem um relato parecido com o dilúvio. Ah, então alguém vai dizer, então um copiou do outro. Não, ambos estão recebendo relatos daqueles que viveram dos filhos de Noé. Porque hoje todos nós aqui somos descendentes de Noé e dos seus filhos, sem cão e jafé. Os semitas são os árabes e os judeus. Os cananeus, que vêm de cão, são os africanos. E os indo-europeus, são os jaféitas. Tudo isso, só para te justificar que essa não é uma historinha da carochinha. Realmente aconteceu. Em todas as culturas primevas, há relatos do dilúvio. Em línguas e povos que nunca se encontraram. Isso foi um fato. Mas, na vida de Noé, o que há de tão importante? Quando Deus deu a ordem para eles, eles chamam os seus filhos e dizem assim. Nós vamos construir um barco. E eles começam a construir. E todo mundo ao seu redor, tirando o sarro deles. Ah, vocês estão construindo barco para quê? Não tem rio aqui? Não tem mar aqui? Para que vocês estão construindo barco? E ridicularizando. Mas eu quero te dizer, que os seus filhos também vão enfrentar esse tipo de ridicularização na escola. Que eles também vão ser perseguidos, muitas vezes haverá bullying contra eles, por causa da sua fé. Mas uma coisa muito importante. Noé disse para os seus filhos. Eu vou construir e vocês vão construir comigo. E aqui eu quero dizer para vocês, se você quer proteger a sua família, trate de envolvê-los na construção do barco. E mais uma vez eu quero dizer que o barco aqui, que vai proteger a sua família, é a igreja. Desde pequena a Érica estava envolvida em tudo. Um dia ela devia ter uns 5 anos e ela falou, pai, eu amo ser filha de pastor. Eu falei, por quê minha filha? Porque a gente está envolvida em tudo. Não tinha um casamento que eu não tivesse, não tinha uma festa que eu não fosse. Era célula, era uma coisa, era outra. Cresceu trabalhando no barco. Era um barquinho, hoje virou um barcão. Mas ela esteve envolvida. Hoje eu vejo o meu neto, Enzo. Ele quer vir em tudo quanto é culto. Aqui estão os melhores amigos dele. Aqui está a vida dele. É aqui que os valores dele estão sendo formados. E ao fazer isso, o Ramon e a Érica estão protegendo os seus filhos. De quê? De todas as incursões malignas. Na mente, na mentalidade, na mudança de caráter, na mudança de valores, de paradigmas. Então, meu querido, se você quer salvar os teus filhos, mantenha-os dentro do barco. E o barco é a igreja, amém ou não? Era um barcão feio, quadrado. E Deus falou, é o seguinte, você faça exatamente como eu te mandar. Porque se você fizer muito alto, ele vai virar. E a tempestade que vem é brava. E ele obedeceu. Lá em Fort Lauderdale, uma cidade da Flórida. É uma cidade que sempre que eu vou para lá, às vezes eu paro. Vou por Fort Lauderdale e depois vou para Orlando. É uma cidade muito bonita, uma praia muito gostosa. E é uma cidade muito rica. É uma cidade onde tem iates que valem mais do que as mansões. E lá tem um passeio em que o guia, ele te leva para conhecer as mansões. Então ele falou, aqui é a casa do Tiger Woods. E esse é o barco dele. O barco é maior que a casa. Aí depois ele passa e fala, essa aqui é a casa do Joe Gordon, da NASCAR. O iate dele vale 50 milhões de dólares. Aí ele fala, as torneiras são de ouro. Tem heliponto e helicóptero. Tem não sei quantos jet skis. Tem não sei quantas suítes. Muitas vezes você poderia pensar, eu prefiro um desse do que a arca. Feia, sem nenhum conforto. Mas eu te pergunto, se você tivesse que ir para a tempestade, você iria com o barco do Tiger Woods ou com a arca de Noé? A arca de Noé. Essa figura é muito própria, porque muitas vezes os nossos filhos querem entrar nos barcos do Tiger Woods. mas não querem entrar no barco da arca de Noé. Mas o que vai salvar a mentalidade? Sabe, os cientistas, os neurocientistas dizem que o cérebro de uma pessoa só se forma completamente aos 21 anos. Até os 21 anos, o cérebro está suscetível a transformações, a desenvolvimentos. Então, os hormônios que atuam tanto na mulher quanto no homem, mexem com as emoções do jovem. É muito importante que você proteja os seus filhos, a mente deles. E os faça não só entrar no barco, mas construir o barco. Eu me lembro que a Érica, quando era pequenininha, não sei exatamente quando começou a história do Rileu, mas ela só tinha amigos na escola, ela não tinha amigos na igreja. Aí eu falei para a Lilia, Lilia, se nós não fizermos alguma coisa para que ela tenha amigos na igreja, ela vai começar a se desviar. E aí, então, estava começando o Rileu, e nós trouxemos a Érica para o Rileu. E ela sempre foi tímida. Hoje nem parece, né? Mas ela era tímida, então, no começo, a gente teve que forçar um pouco a barra. Aí, quando ela recebeu a aceitação das meninas, ela passou a dançar e brilhou, né? Porque vamos combinar. Quem não viu, não sabe o que perdeu. Aliás, todas elas eram muito boas. Mas aquilo deu a Érica um grupo. E aquele grupo formou o seu ciclo mais íntimo de amizades. Então, meus queridos, lute para que os seus filhos façam amizade na igreja. Tragam, se eles estão entrando na adolescência, tragam para os teens. O Edmilson é tremendo. Uma bênção. Traga para o Iá, a Pátia e o Murilo são sensacionais. Olha aí, ó. Bebezinho aqui, eles estão lá, não teve nem férias. Amam esses jovens. E vocês estão sendo instrumentos para a salvação da vida desses jovens. Saibam disso. Porque o jovem precisa disso. Então, meu querido, assim como Noé disse para os seus filhos, vocês vão participar da construção da arca. E aí eles se casaram. E ele, Noé, falou para as mulheres, Mas, nessa família, só entra se também participar da construção do barco. Vai ter que se virar. Vai ter que bater prego. Vai ter que buscar água. Vai fazer parte da construção do barco. Amém? Queridos, a igreja é de Jesus. Nós somos humanos e falhos. Mas o plano de Deus é a igreja. Hoje existem 11 milhões de cristãos que não vão a nenhuma igreja. Acham que podem viver um cristianismo sem a igreja. Talvez até possam. Mas e os filhos? Eles terão o mesmo ensinamento que a pessoa teve? Não. Se não estiverem aqui. Se a arca não for construída. E se não entrarem na arca, quando chegar o tempo do juízo. Vão se perder nas drogas. Na prostituição. Na internet. Na incredulidade. Hoje os melhores escolas. A escola dos ricos. São escolas todas anticristãs. Que ridicularizam a fé. Como se a fé fosse uma loucura. Meus netos moraram nos Estados Unidos um tempo. O Enzo fala fluentemente inglês. Como um americano. E obviamente o desejo é que ele viesse. E continuasse falando inglês. Porque voltou com 5 anos para 6. Então eu perguntei para a Erika. Eu falei. Filha. Por que você não põe nessa escola americana. Que tem aqui a Beacon. Na esquina da igreja. Ela falou. Pá. Eu e o Ramon decidimos. Que os nossos filhos vão estudar em escola cristã. Colocaram no Mackenzie. Que é uma escola que não vai ensinar o inglês para eles. E eles falaram. Não tem importância se ele perdeu o inglês. Mas nós não queremos que ele receba desde cedo ensinamentos contra a palavra de Deus. Glória a Deus, irmãos. A terceira. As últimas duas pessoas. Que são heróis da família. Heróis da fé. São Anrão e Joquebede. Você já ouviu falar deles? Quem são? Os pais de Moisés. Olha o que Hebreus 11, 23 diz. Pela fé Moisés. Apenas nascido. Foi ocultado por seus pais. Durante três meses. Porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados. Amedrontados pelo decreto do rei. O faraó olhou para o povo de Israel. E viu que havia crescido de maneira extraordinária. Que aquele povo escravizado. Ele corria o risco que eles sublevassem. Que eles se rebelassem. Que eles se insurgissem. E ouvindo. E ouvindo. Isso os rabinos dizem. Os rabinos. Ouvindo algumas das profecias dos seus sábios. De que nasceria um libertador. Eles falaram. Nós vamos matar todos os meninos que nasceram até dois anos. E nessa época. Nasceu o bebê Moisés. Satanás também sopra. Viu gente. Ele também avisa. Aos seus. Quando algo. De muito bom está para acontecer. E aqueles dois. Hebreus. Escravos. Não tinha muito o que fazer. Porque todos os bebês que eram meninos. Morriam. As meninas eles deixavam. Nasce o bebê Moisés. E a única coisa que eles podiam fazer no começo. Era esconder o seu filho. Olhe para a pessoa do teu lado e diga. Você quer ser herói da família? Aprenda a esconder a sua família. E aqui querido. Eu quero te dizer que é sua responsabilidade como pai. Como avô. De proteger os seus filhos e os seus netos. Do que hoje a internet mostra. Vocês sabem que a estatística hoje. Mostra que os meninos estão começando a ver pornografia com 10 anos de idade. Recentemente aqui eu recebi uma mãe desesperada que o filho com 12 anos não estava indo mais para a escola e se rebelava porque ele queria ver pornografia o dia inteiro. E afrontou a mãe e afrontou a mãe e disse. Eu vou ver e ninguém vai me impedir. 12 anos. Por que? Porque pais deixam seus filhos terem celulares, tablets com internet livre. Proteja-os. Não deixa que eles vêm. E a coisa hoje é tão séria, irmãos. O Ramon e a Erika tem uma regra bem rígida, né? Os meninos não podem ver quase nada. Mas o Enzo gosta muito desse negócio de herói e tal. E ele estava vendo os Power Rangers. E aí um dia ele estava do meu lado ali. E ele falou, vovô, posso ver Power Rangers? Eu liguei lá no YouTube. O Power Rangers tem trocentos vídeos. Enquanto ele estava vendo, eu fiquei lendo. Do lado dele. Aí entrou um vídeo. Entrou outro. Depois entrou outro. Uma hora a Erika entra na sala. E o Enzo está com os olhos desse tamanho, assim, ó. Vendo umas Power Rangers com os peitos desse tamanho. Mas posuda assim. Tudo vestido de Power Rangers. Ela falou, pai, o que é isso? Eu falei, Power Rangers. Meu irmão, debaixo da minha barba. Tudo com umas roupas apertadas. E o menino, assim, ó. Aí ela falou assim, está proibido o YouTube. Eu falei, tá bom. Tá bom. Culpa minha. Mas vocês percebem como é simples e sutil? Entra assim. Gente. Eu gosto de falar, às vezes, as coisas brincando. Até porque é engraçado mesmo. Mas eu quero falar sério pra você. Graças a Deus, hoje, nós já sabemos como uma mente se torna distorcida e viciada. A neurociência mostra hoje que o nosso cérebro, ele é plástico. Ele se transforma. E tudo que você recebe determina que você tenha construções mentais físicas no teu cérebro. Então, veja, se uma criança antecipa o tempo da excitação sexual, isso vai causar dano a ela. E como isso se dá do ponto de vista fisiológico? Então, há um neurotransmissor chamado dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que causa muito prazer. Por exemplo, quem cheira cocaína, produz muita dopamina. Um orgasmo, produz dopamina. Por isso que todo mundo gosta. E tem vontade de fazer de novo. Porque a dopamina, ela gera prazer. E no seu cérebro, há um circuito de prazer. Você busca a satisfação. E toda vez que você tem um elemento exterior a você, que te ajuda a secretar dopamina, o teu cérebro para de produzir dopamina naturalmente. Por isso, gera o vício. Por exemplo, a nicotina é um trigger, é um gatilho pra dopamina também. Por isso, vicia. Agora, detalhe. A pornografia na internet também produz dopamina. Então, meu querido, sabe aquela olhadinha que você deu? Pula fora. Pra que você não fique viciado em alguma coisa que vai ser tremendamente prejudicial pra você. Na minha adolescência, eu era um jovem que tinha uma característica que eu gostava de me mostrar pros meus amigos. Então, eu era aquele que eles falavam, Ah, duvido que você bate naquele cara. Eu ia lá pra briga. Tonto, né? Mas tinha uma coisa que eu nunca fiz. Todos eles usavam drogas. Todos. E eles passavam sem a maconha pra mim, eu pegava e mandava pro outro. Carreirinha de cocaína, vi muitas. E até amigos meus picaram. Muitos desses já morreram. Sabe por que que eu nunca experimentei? Eu não sei o gosto. Porque eu pensava. Minha mãe trabalha o dia inteiro. Às sete da manhã até às sete da noite. Eu não vou dar esse desgosto pra ela. O amor pela minha mãe me protegeu de ser um viciado em cocaína. Você já entendeu isso, irmão? O amor por uma mãe. Se você é pai e você é mãe. Ame os seus filhos. Ministre a eles. Cuide deles. Faça tudo por eles. Proteja-os. Não permita que eles sejam expostos. A coisas que vão prejudicá-los. O problema do bebê Moisés. Era que o faraó os descobrisse. O problema dos nossos filhos hoje. É que Satanás tem acesso aos nossos filhos. Através das suas estratégias destrutivas. Amém? Proteja os seus filhos. Proteja de Satanás. O faraó dos nossos dias. Não dê celular com internet. Hoje, se um moleque tem seis anos. Não tiver um celular. Ele é um Zé Mané. Para quê? Para que todas essas coisas? Não dê liberdade demais. Fique de olho. Muitas vezes o abuso acontece com os de perto. Fique de olho. Não larga o seu filho com ninguém. Ah, é o tiozinho, amigo. Tiozinho nada. Tiozinho está no meu olho aqui. Quando a Érica era pequena. A gente saía. E muitas vezes a gente estava na Disney. Eu que sempre fui o pai que fica cuidando. A Lília sempre mais tranquila. Ela fazia a parte de vestir, de dar banho. Essas coisas que a mãe faz. Mas quando a gente saía, eu era o cuidador. Ela ia no banheiro. Ao banheiro, para falar português correto. E entrava. Eu não podia entrar lá na Disney, por exemplo. Eu ficava na porta. Dava um minuto. Acabou? E ela, ai pai. Não faz isso que eu tenho vergonha. Acabou? Aí a Lília, mas para que isso? Eu falei, vai que entra aí. Uma doida. Eu entro chutando e quebrando tudo. Proteja seus filhos. Primeiro, Moisés foi escondido. Depois, chegou um momento que não tinha como. Então eles tiveram que enviá-lo para o destino dele. E o colocaram num cesto de junco. No rio Nilo. Acontece que o rio Nilo é infestado de crocodilos. Não dá para você pedir para um bebê não chorar. Mas saibam que os estudiosos dizem que o junco é altamente alergênico para os crocodilos. Eles não se aproximaram porque o cesto era alergênico. A irmã de Moisés acompanhou o cesto. Até que ele foi encontrado pela filha do faraó. Que se encantou pelo bebê. E queria pegá-lo, mas ela não tinha filhos. E ela disse, mas quem vai dar leite para esse bebê? Apareceu a irmã de Moisés, Miriam e falou assim. Eu conheço uma serva que pode amamentar o seu filho. A serva era Joquebede, a mãe de Moisés. E sabe meus queridos, Moisés cresceu recebendo essas duas criações. Ele cresceu recebendo todo o ensinamento dos egípcios. Que era um povo muito avançado. Aprendeu sobre os astros. Aprendeu sobre matemática. E ele cresceu também ouvindo falar dos oitocentos deuses do Egito. Mas secretamente a sua mãe não dava só leite para ele. Ela dizia, menino, até o momento que contou para ele. Menino, esses deuses são falsos. O Deus verdadeiro é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o Deus que criou os céus e a terra. Só há um Deus verdadeiro. E Moisés certamente cresceu nessas duas culturas. Muitas vezes ele deve ter sentido inadequado. Porque os judeus deviam tirar pelo dele. Porque ele tinha um sotaque diferente. Mas no meio dos egípcios. Ele devia ouvir os egípcios falando. Ah, esses judeus empoerentos. Ou poerentos, empoerados. Porque era assim que eles chamavam os judeus. E ele cresceu. Tendo esses dois mundos. Até que um dia ele teve que decidir o lado que ele ia escolher. E ele viu um egípcio açoitando um judeu. E ele tomou partido e matou o egípcio. Naquele dia. Ele foi descoberto e foi enviado para o deserto. Parece que a vida dele havia acabado. E durante 40 anos. Deus trabalhou com ele no deserto. Para o propósito que Deus tinha chamado. E quando chegou a hora. Moisés volta. Para o Egito. Para ser o libertador do povo de Israel. Sabe porquê meus irmãos? Por duas pessoas. Dois heróis da família. Pai e mãe. Que primeiro esconderam seus filhos. O seu filho. Depois o enviaram protegidos. Por um tipo de cesto. Que era protetor contra crocodilos. E por fim. Sozinhos. Contra todo o glamour. Contra toda a riqueza. Com toda a influência do Egito. Eles conseguiram. Que Moisés. Tivesse a fé. No Deus verdadeiro. Mantida no seu coração. Hoje. A gente protege o quanto dá. Chega uma hora. Que você tem que mandar. Para o Rio Nilo. Olhe para o irmão do lado. Diga assim. Mas coloque. Num cesto de junco. Para o diabo ter alergia. O que é o cesto de junco. Põe a mão na cabeça do seu filho. E fale. Você está ungido em nome de Jesus. Se Satanás chegar. Ele vai sentir um asco. E vai pular fora. Sobre essa vida. Não vale encantamento. Eu te consagro. Eu te abençoo. Eu declaro sobre a sua vida. Satanás não prevalecerá contra você. Você é filho do Deus vivo. Amém igreja. E vai inculcando na vida do seu filho. Do seu neto. Que ele é escolhido de Deus. Eles vão ter que ir para as universidades. Eles vão ter que enfrentar a vida. Mas o farão. Com a verdade dentro deles. E eles podem até. Fazer algumas incursões de passeios pelo mundo. Mas voltarão. Queridos. Eu cresci numa igreja pequenininha do interior. Uma igreja metodista. Eu amava a escola do Mikau. Era tudo flanelógrafo. Colava assim aquelas figuras. Até meio marrom. De tão sujo que estava. Porque tinha 20 anos ali. A mesma figura. Mas eu amava. Quando eu mudo para São Paulo. Eu vim para o Egito. Conheci os amigos. Não queria mais saber de igreja. Eu fui para o mundo. Mas mesmo lá irmãos. Eu olhava para aqueles meninos lá. Que eram os meus amigos. Eu dizia. Eu sou diferente deles. Eles olhavam para mim e diziam assim. Mas você tem muita sorte. Porque a gente fazia parte de uma gangue. Que a gente brigava. A gente ia para os bailinhos. Chegava naquele. Hoje em dia como é que chama essas coisas? Nosso tempo era baile hoje. Na balada. A gente chegava nas baladas. Se o pessoal não convidasse. A gente quebrava tudo. Aí eles convidavam. Aí convidava. A gente entrava e quebrava tudo. Muitas vezes a polícia baixou. E levou alguns. Todas as vezes que a polícia baixava. Eu nunca estava. O pessoal dizia. Você tem pé quente. E eu pensava assim. Eu tenho Deus. Olha que coisa irmãos. Eu nem convertido ainda era. Mas a palavra que eu havia recebido. Já estava influenciando a minha vida. Os meus pais foram heróis. Falaram de Deus para mim. E eu quero dizer para você. Você pode ser um grande herói da sua família. Não pare de falar. Se você ama os seus filhos. Se os seus netos fale. Do amor de Deus para eles. Amém. Glória a Deus. Eu queria terminar essa palavra dizendo que. Quantos de vocês aqui já ouviram falar. Da casa de Anne Frank. Lá em Amsterdam. Já ouviram falar, né? Essa é a casa. Onde Anne Frank escreveu o seu diário. Durante o período da guerra. Por ser judia. Ela foi escondida por uma família. Agora, detalhe. Ninguém sabe o nome da casa. Do dono da casa. Mas lá no céu está escrito não o nome do diário de Anne Frank. Lá está escrito o nome da família de Corrie ten Boone. Corrie ten Boone. Foi uma escritora cristã. Cuja família resistiu ao nazismo. Por amor. Aos semelhantes. E eles, no porão da sua casa. Eles abrigaram muitos judeus. Muitas crianças judias. Dentre estas, Anne Frank. E por mais que os nazistas tentassem, eles não conseguiram descobrir. Porque até reforçar as paredes, eles reforçaram para que não se ouvisse o som daqueles que estavam escondidos. Eu quero dizer que a sua casa, o seu lar, pode ser um abrigo, um shelter, um refúgio para os seus filhos. Para que Satanás não os descubra quando eles ainda são muito terros na idade. E quando chegará a hora deles terem que enfrentar, eles já estarão municiados, nutridos, transformados pela palavra de Deus. E envolvidos pela sua intercessão, pela sua bênção, pela sua autoridade. Querido, a autoridade de um pai sobre um filho, sobre um neto, é extraordinária. Então não declare coisas ruins para os seus filhos e netos. Declare as bênçãos de Deus. Abençoe-os. Mesmo que eles estiverem fazendo coisas erradas. Abençoe-os. Declare e traga palavras que serão diante de Deus. Fundamentos de fé. Daquilo que vocês não estão vendo, mas estão crendo que Deus fará. Deixa eu perguntar, tem alguém aqui que tem filho ou neto que estão fora da igreja? Levante a sua mão. Deus pode e quer trazê-los. Quantos aqui querem ser os heróis para lutar pela vida deles, até que eles venham? Amém? Glória a Deus. Eu termino com uma ilustração. Eu adoro. Uma das coisas que eu gosto muito é de bicho, né? Eu adoro estudar sobre bicho, sobre como eles são, suas características, quanto coi, quanto pesa, o que é mais forte. Eu adoro bicho. Tem um animal na África, na savana africana, que é uma gazela. Você já viu uma gazela? É um bichinho bonitinho, né? O Bambi. Ele tem um pontinho preto atrás da orelha. Esse bichinho, ele tem um azar de ser cardápio de tudo quanto é felino. O guepardo, por exemplo, que é muito rápido, mas pela sua velocidade, Deus criou o guepardo com ossos longilíneos e frágeis. Um guepardo macho pesa 50, 60 quilos no máximo e corre 112 quilômetros por hora. A gazela é o prato favorito dele, porque ele adoraria comer o guinu, mas ele não pode com o guinu. Ele adoraria comer o búfalo, mas ele não pode nem passar perto do búfalo. Então, ele gosta da gazela. O leão, a leoa, a gazela é muito pouco, mas é um bom lanchinho. É uma boa entrada. Não é que nem ontem nós recebemos o pastor Josué, e o irmãozinho trouxe aquele pratinho de salada, eu falei, só? Ele falou, não, pastor, é só a entrada. Eu falei, ah, bom. Aí veio o prato da massa, assim. Eu falei, só? Ele falou, não, espera que vem a cana. Eu falei, ah, bom, já estava preocupado. A gazela é alimento do guepardo, do leopardo, do leão, da hiena. Ela corre muito, mas ela não pode com a velocidade do guepardo. Então, o que ela faz? Ela vive no meio da savana, e quando ela vai ter o seu bebê, ela o faz no meio da relva alta. E o bebê fica paradinho ali, enquanto a mãe tem que sair e ver como é que está a região. E os maçai mara, que é um povo que tem um entendimento muito grande sobre os animais, eles descobriram uma coisa. Que a gazela, ela tem um sinal que ela faz para o seu filhote recém-nascido. Porque ele está lá, quietinho, escondidinho. Mas se o predador está chegando muito perto, a ponto de poder sentir o cheiro, a gazela está perto de um leão, por exemplo. O leão nem vai atrás da gazela, porque ele não pode pegá-la. Ele só pega se for de surpresa. Ela levanta a cabeça bem alto e mostra o ponto negro. E eles observaram que este é o sinal para o filhote levantar e mudar a direção. Quando eu li sobre isso, eu pensei. Pai, mãe, será que você, quando o seu filho te olha, você apresenta algum sinal para que ele possa mudar de direção e fugir do predador que vem para roubar, matar e destruir? Porque pais que têm uma marca de Jesus na sua vida, livram a próxima geração. Recentemente eu estava orando a Deus pelos meus netos. Eu oro todos os dias pela minha filha, pelo meu genro. E pelos meus netos, todos os dias. Eu oro por vocês também. Mas por eles eu gasto mais tempo. E um dia eu estava falando, meu Deus, que mundo é esse que o Enzo e o John vão viver? E o Espírito de Deus falou, filho, não temas. Eu estarei presente. Vocês têm sido bons exemplos para eles. Eles vão brilhar nesse mundo. E eles serão instrumento meu, de minha glória, para revelar ao mundo que eu existo. Não existe ninguém no mundo que influencia mais os seus filhos do que você pai, do que você mãe. E depois, você avô e você avô. Eles olham para vocês. E a marca que eles encontrarem vai fazer diferença na vida deles. Amém? Ore comigo e diga, Senhor, meu Deus. Quando eu vejo as circunstâncias, muitas vezes o meu coração descreve. E eu me abato, mas humildemente, eu entro na Tua presença, para interceder pelos meus amados. Senhor, eu não quero estar no céu sem que eles estejam. Senhor, eu não sei como, mas eu creio em Ti. Que o Senhor há de fazer, Senhor. Porque a Tua promessa diz, creio no Senhor Jesus. E Tu e Tua casa serão salvos. Senhor, eu entrego a minha casa, a minha família, para Ti. Eu creio que o Senhor é mais poderoso do que o inferno, do que o engano de Satanás. Eu creio, Senhor, que eles voltarão. Que eles virão para a salvação. Por causa da minha oração e da minha fé. Em nome de Jesus, Senhor. Eu Te adoro. Mesmo quando aparentemente o Senhor não faz o que eu espero. Mas o Senhor continua sendo Deus. Passaram muitos anos, até que Moisés, cumprisse o Seu destino. Eu declaro para a minha casa. Nenhum faltará. Por causa da Tua, por causa da Tua fidelidade. Não da minha autoridade. Não do meu poder. Mas da fidelidade do Senhor. Então diga bem forte. Diga assim, eu creio. Jesus Cristo é o meu Salvador. E da minha família, eu não abro mão de nenhum deles. Satanás será derrotado. E a glória do Senhor reinará na minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.